Achei o Biggs Tá, mas onde a gente vai encontrar o Biggs? A minha teoria É que Talvez seja um outro mundo dentro da live stream Agora pra onde será que a gente vai? Tem Uma pessoa pra conversar aqui Não Ninguém quer ter arrependimentos aqui Não há informações no quadro de avisos Explodiu É o que a gente precisa ver É o que vai acontecer There's our man Ganhamos um pet Mais um pet É diferenciado A gente já tem cachorro Só faltava o gato Mas enfim Agora a gente precisa Dar uma exploradinha No deserto de Koro E começar a fazer As nossas missões Nossos informes E... Cobrir toda essa região Mas é de manhã Vamos ao nosso pequenito apadrão Pegam o IDP disco Chamam os amigos Bora se divertir Mas antes deixe que ele joinha Que aquece coração Se não for inscrito Já aproveita e se inscreve Bora lá Um fardo pesado Com crista alcançada Deserto de Koroel Dia seguinte Coração Então onde estamos Vão a cidade de Espanha? Do lado Do lado Do lado Do lado Então o que está lá? Se não estou Koroel Isso é o que Eu vou fazer para mim Ha 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 Muito bem Do lado 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 Capítulo 9 A Voz do Planeta Ei Robocat Você é todo Ficou amigo amigo Mas não sabemos algo sobre você Vamos arrumar isso Não há muito Para saber Eu sou 95 Ninguém Com uma pequena subsidiária Outro papel Deixando café Deixando 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 Outro Cato Eu sou Mas você Não é especial Não é especial Não é especial Nunca conheceu Um grupo de pessoas Como eu não Não poderia Não 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 Deixando Deixando Não Não Seja Deixando Não 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 Peque Não, não, guarda, você é melhor de mim, não antes de eu tocar aquela velha na boca, isso é isso, eu não posso. Espera, apenas, apenas espere, nós vamos encontrar um lugar para... Hummm... Ohhhh... Ela está comendo! Espera, Marci, não no buggi, não no buggi! Põe no carro. Se sente melhor? Uhhh... Deixe-me. Tadinha. Onde agora? Nós não temos nenhum lugar. E conduzindo em círculos, esperando encontrar uma roupa branca, é... A pior ideia de nunca! Quando você não sabe onde a vida está indo... Você deveria conseguir... Uma leitura! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A sua comida é... ...muchas. É... Hummm... Não deu muito certo. Hummm... Muchas. Muchas. Sim, mas não me lembro de dizer a você. Bem, pode ser interessante saber que apenas uma pequena camada daqui, há outro reator de descanso. Reator? Bateria! Ok, eu estou bem. Todos, volta no carro! Vamos, vamos, vamos! Bem, não poderia ser difícil de ver isso, eu acho. Bem, apenas uma pequena camada daqui, então é. Vamos? Por que não? Oh, Cloud? Precisa tirar o carro? Ok, para o centro do rosto até começar a ver o verde. Nós estaríamos fechando fora desse reator antes que você pudesse ver... Mako! Pilotar o bug. O bug é um veículo terrestre que também consegue atravessar águas rasas e ainda mais rápido que chocobos comuns. Ahn... Ok! Boa sorte para a gente, porque eu estou no controle da direção. Então... Novas experiências do Goldsauce. Algumas atrações do Goldsauce estão oferecendo novas experiências. Após seu sucesso na Copa de Chocobo, agora você pode competir com mais corridas de Chocobo. O Coliseu dos Músculos também começou a oferecer lutas para equipes de seis pessoas. Uh! Viagem rápida disponível. Seleção de grupo desbloqueada. Comida da sorte. Comida da sorte. Cocomelos. Bom... Este reator é um ramos no meio de um lugar famoso por... Estou sabendo. Aos favoritos dos meus estouros. Hmm... O comar? A gente não sabe o que esses cocumelos tem, não. Mas, enfim, deixa eu dar uma olhadinha. Como que tá a situação? Aqui é a Gold Souls, beleza. A gente consegue até dar viagem rápida pra cá, se a gente quiser. Aqui fica o túnel dos Páreas. A gente consegue ir pra coisa. Aqui fica exatamente a ferrovela, a cela da prisão. Aqui é onde a gente faz o outro. Nossa, a gente fugiu todo esse caminho até aqui. Que é deserto de cora, acesso. Aí tem... Informe pra cá. Informe pra cá. Informe pra cá. Então dá pra gente... Eu acho que dá pra gente dar uma exploradinha na região antes da gente descer, 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 descer. Porque, se não me engano, eu acho que a gente vai pra Congaga agora. Mas, antes de ir pra Congaga, é claro que eu quero. Como fala? Eu quero dar uma olhadinha, assim, nessa região aqui. Porque tem coisa... Deve ter coisa pra caramba aqui pra gente fazer. Muita coisa. Agora, tecnicamente, eu estou livre. Livre. Absoluto. Então. Eu quero ver o que eu consigo fazer. Isso é. Se eu conseguir dirigir isso, assim... Chegou. Que da hora. Quero ver o que eu consigo fazer... Sem explodir esse veículo. Cadê a torre desse lugar? E agora a gente vai lá pra exploração. Olha, ganhei um travesseiro. Já posso sujar com o... Licença, gente. Mas isso daqui é importante. É... Não, isso daqui é importantíssimo. Meu Deus, coitado. O negocinho do... Do fundo dele é... Seco. Porque está no deserto. Bem, ali é a gol de coisa. Ali eu acho que é onde a gente coisou... O cacto lá muito louco. É, o cacto muito louco. Acho que fica aqui. Vamos virar. Tem uma... Nossa, a gold é enorme mesmo. Caçamba. Está dando da... Está dando para ver daqui. Não, o negócio é ali. Esse negócio aqui acho que é novo. Esse... Sei lá o que é isso. Esse vômito grotesco. Eu, hein. Tá, beleza. Licença. Os monstros esperam. Não tem problema, não. Tem uns cacto lá. Filho da mãe. Eu não analisei o cacto lá ainda na minha vida, né? Porque estou muito doido. Ele não tem resistência a nada, ele só tem, como fala, ele só faz a gente sentir raiva. Verme da areia. Nevasca. Quanta macabra do caçamba. Devolve ele, desgraça. Alguém tem magia de gelo? Ah, vai um soco logo, a cara dessa merda. Pronto. Isso, eu perdi o cacto. Tchau. Tchau. Vamos lá. Ó, temos um negócio de batalha e temos um negócio de fonte anímica. Cláudia, eu detectei um sinal de protorrelíquia emanando de um reator modulário. Eu tenho um sinal de protorrelíquia. Ok. Eu vou vim pra cá. Nós vamos vim pra cá. Ué, tem ponto de chocobo? Onde que ficou ponto de chocobo? Isso deve ser a tempestade de areia. Não tá conseguindo. Eita, Priula, socorro. Ah, tá me zoando. Eu vou vim pra cá. E não! Onde ele não vai me levar? Mas essas estrelas. O que é essa coisa? Sem dúvida. Que desigualdade para você, para ir para o seu tránsito, para o tránsito já acreditado. Você faria bem para sair. Eu posso coletar o que é meu direito. Você acha que o protorrelíquio é o seu? Proto-o agora? Relíquio, você diz? Ah! Um nome de mentira. Não vale a pena. O que é esse? O que é esse? O que é esse? É nada que um príncipe do meu resplendente. Para ter... Uh oh. Oh... 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 Mas o que foi isso agora? Eu estou investigando a questão enquanto falamos. No meu análise inicial da entidade de sand, eu detectei um sinal de protorelico. Eu não sei como eles estão conectados, mas eu medo que nós possamos estarmos depois da mesma coisa. Claro que nós estamos. Não há certeza de onde pode aparecer a próxima. Por favor, tenha cuidado. Voltamos à programação original. Cadê esse negocinho? Aqui. Pronto. Eu quero uma pelúcia disso, vocês não têm ideia. Já estou no modular. Área de interesse e descoberta. O sinal está crescendo mais forte. Talvez há um protorelico em uma reação próxima. Ah, não me diga que envolve cactuar não. Nossa, esses bichos são muito chatos. Uma história e essa força bloqueia a entrada. Parece que um covil de um monstro, uma fortaleza. Não, não me diga que podemos entrar. Tá. Hum. Hum. Os símbolos parecem aqueles encontrados no livro dos Reis. Um antigo antigo. Permita-me traduzir. Hum. Interessante. Bem, então. Para descoberar essa porta, você precisará encontrar um cactuar escondido em algum lugar no deserto. O que tipo de roca? Tem uma aqui, mas... a uma. Hum. O que, em turno, serve como a clave para a porta. Então, nós temos que provarmos nos próprios. Eu sei que você pode fazer. Segure para erguerar a estátua do cactuar, e depois um bilho emanado localiza a rocha correspondente. Não. Não... Já está me zoando. Um19. É lá longe Tá, eu sinto que eu vou ter que entrar Peraí Ou não Pode tá ali, ó Só que não Tá dentro de algum lugar daqui Meu, que chatice Reservatório de fonte de interesse e descoberta Tem três tesouros aqui Tô indo pra cá Essa prota... Ah, você tá me usando? Você não sabe passar em cima de um saco de lixo Bem, pelo que eu tô vendo, deve tá em mais ou menos algum lugar aqui, entendeu? Olá, meu querido Você quer me mostrar onde que fica seu ponto, tá? Então vamos lá até o seu ponto Já que eu estou perdido Caramba, seu ponto é meio pra baixo, né? Caramba, tá difícil, hein? Não tá pegando o negócio direito Pronto Pronto Aí sim Ó, eu estou tentando... Hum... Talvez essa seja a resposta Se essa for a resposta A minha pergunta foi respondida Agora, esta é a resposta? Oi Pronto 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 Vamos lá Nossa, mais Cactuar Nossa, como eu odeio esse bicho Vem aqui Achamos Não Chega Chega Pronto Nossa Peguei a coisa errada Não tem ponto fraco Caramba, você é muito chato Ele vai ficar só escondendo agora Vai, vamos Anda Aí, peguei Caramba, que chato Prontinho Deixe fora d'água Vou informar sem querer Nem sabia que tinha um aqui Vamos lá Aquele negócio esquisito Eu acho que sim Que bodega é essa Fique na frente da pedra Espera aí Ah, não Pelo menos Pelo menos a música é legal Vem Agora falta você Ae O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, eu acho que não Com os fãs Ah, eu acho que sim A gente está fazendo a take A gente está fazendo a take O que você está fazendo? A gente está fazendo a take E não está fazendo a pauta Velha Mas não está fazendo a perda vamos ter que voltar para lá de fato mas eu gostaria muito de pegar e vir para cá se possível a gente pelo menos ter aquela torre ali aberta como é que a gente coisa essa torre não dá para vir por aqui dá para a gente descer por aqui assim a gente tem aquela torre aberta a gente consegue voltar por aqui mais tranquilo entendeu calma meu filho calma a primeira torre depois o público magia nevasca e a escada sempre oi caçamba você tá me zoando prontinho vai tem caixa embaixo tem caixa em cima vamos ver o que que nós temos nós temos um negócio para invocação lá embaixo tem coisa para caramba ainda para descobrir ó tem mais caixa aqui vem para cá pronto medalha muggle pronto já tem um negócio aqui que dá para ir para a fonte anímica nossa vamos para a fonte coisada vamos vamos para a fonte coisada rápida pu 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 o que que você quer é embaixo né nossa o lugar bonito e aí 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 a nossa raiz de engenharia pérola já está já no como fala no máximo Uma história de decadência. Havia muita abundância de carvão na época da república e a abundância do Monte Coral atriou mineradores de todo o mundo. Apesar de ser um trabalho árduo e perigoso, os operários superavam as dificuldades juntas, formando uma comunidade unida. No entanto, o advento do maco fez com que o preço do carvão caísse e a comunidade de Coral se viu em posição delicada. A China propôs a construção de um reator de maco e, após muitos debates, os moradores aceitaram a oferta. O reator foi construído em uma velocidade impressionante, mas logo antes de ser ativado, uma imensa explosão destruiu e restaram apenas ruínas desde então. Exagero pegar o bug só pra ir pra ali. Desculpa. Hum, hum, huh, hum, huh Hum, hu, hum, hmm Bem, achamos. Nossa, tá muito escura. Obrigado Esse barulho irritante São cactuários São cactuários gritando Cadê essas merdinhas? Ofinhos? O problema é deles Ofinhos? Eu vejo esses cactuários É um trabalho que me enviou Para os meus forebeiros Espera Você não pode falar? Coisinha monstruosa Onde há uma vontade Há uma maneira Diferente à sua companhia Estou chocado Você não fez essa preconcepção Ele tem um ponto Diferente à nossa escritura O livro dos reis Para aqueles que procuram o tesouro Estes sands Um treino será dado Se você acha que tem o que é necessário Para ser o tesouro Você vai ter que provar Primeiro Onde eles vêm? Meu Deus E agora é o tesouro E agora é o tesouro Take down the cactuários Within the time allotted If you can Oh Parece que nós temos Um voluntário Hum Eu? Para testar sua habilidade Quanto ao acesso De velocidades espinhosas Nessa corrida cronometrada Derrote quantos cactuários puderes Dentro do tempo limite Cada cactuário derrotado Aumente sua pontuação Para vencer Alcança a meta de pontos Antes que o tempo esgote Existem cactuários De todos os tamanhos Formados e pontuações Alguns até propriedades especiais Por exemplo Gladiatuários São mais vulneráveis A ataques físicos Já os magituários São vulneráveis A ataques mágicos Como o ninjutsu da Yuffie Vamos lá Música Vamos lá. Vamos lá. Caramba, bicho chato. Vamos lá. 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 Caramba, é muita loucura. Muita loucura. Até que é da horinha, vai. Vamos lá. Hum. 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 Pedaço. Pedaço. Amizoando. Uhum. Um. Vai ser jogo mesmo pra fazer isso. Hum. Hum. Um. 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 Hum. 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 Uma parte tão resiliente é essa combinação de sandra e cactuar. Vamos fazer o seguinte, vamos pra lá? Vamos fazer o desafio. Aí a gente vai pra outra parte da proto. Vamos vim pra cá. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Vem. Aves de chifre. Beleza. Ai, o raio cura. Magia. Fogo. Pronto. 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 O que é isso? 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 Tem uma fonte aqui embaixo Pera aí Deixa eu aproveitar o cucu Deixa eu aproveitar Pô, você tá me fazendo desviar muito De onde eu tava Tá, mais uma nascente anírica Beleza Você me fez desviar muito do meu caminho Aê Pô, já passamos da metade do informe regional Legal Informe regional A história de GoldSales começou com Dio Um funcionário da China que convenceu a empresa A construir um museu chamado de Relicário Seu projeto estava fadado ao fracasso Mas Dio não se desanimou E decidiu fundar o maior parque temático do mundo Concebido inicialmente como parquinho de diversões Após a explosão do reator de macro de Coreia Há quatro anos atrás Começaram os planos para revitalizar a economia local Ao saber disso, Dio realocou seu parque para a região E com o tempo transformou em um complexo de entretenimento de última geração O paraíso dourado conhecido como GoldSales é abastecido por vários reatores modulares Responsáveis pela desertificação acelerada na área ao redor Por esse motivo os reatores funcionam na capacidade mínima Atualmente em uma tentativa de causar menos dano ao meio ambiente Tentativa Porque conseguir mesmo Né Conseguir fica meio difícil Eu acho que consigo Pera, não tem negócio aqui para subir Se eu vir em algum lugar É lá em cima Nossa, o pássaro me levou muito longe Agora sim Agora sim Vamos, criatura Vamos 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 Aqui Altar de divindade Vamos Vamos lá, né O jogo já fala Tentar Não é Lise Tente analisar O jogo acredita muito em nós Meu Deus Vamos Quadrado, bolinha, bolinha Quadrado, bolinha, bolinha Quadrado, bolinha, bolinha Quadrado, bolinha, bolinha Vamos lá Vamos lá, de novo Ui Agora vai Ui Pronto Oh caramba eu tenho problema de visão Você quer me derrubar Uhum Pronto Agora a gente precisa chegar aqui Hum E tem aqui também Então quer saber Eu vou vir pra cá Vou coisar aquela torre Vou dar uma olhada nos outros pontos Ah De onde surgiu isso Que susto E tem um bicho feio Cadê? Fogo, fogo, fogo. Fogo. Me deixa em paz. Pegue a luia. Apoio! 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 É a sua vez! Apoio! 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 Para o seu amor! Não é, mas não é a minha boa! Pronto. Diria que a gente vai subir. Aqui. Vamos lá. tem mais um negocinho do Alexander para cá Dá pra gente fazer Na verdade, a nossa missão é pra cá, tá? Mas tem um negocinho da Alexandra Que dá pra fazer aqui Tem mais um negócio de monstro pra cá E eu acho Que dá pra gente vir Não, eu acho que dá pra subir por aqui Eu confio que dá pra gente subir E aí vira E aí Deixa eu ver Não sei se dá pra gente vir por aqui Assim, aqui Eu acho que dá Ah, toque aí o Fivomita nisso Misericórdia Pra cá Aqui, ó Meu Deus, peraí, peraí Socorro 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 Pronto Agora vem a questão Onde 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 Nossa, ajudou muito Onde Por ali Magia Fogo Magia Fogo Magia Fogo Magia Fogo Magia Fogo Pronto Magia Fogo Fogo Vai, meu filho, vai. Andou com a sombra. Vai, caraca. Pronto. Vai. Vai. Olha o outro, já tá ali, já. Tá ali, já tá ali. 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 Não tem muita coisa aqui perto, só um ponto de escavação. Tá ali, já tá ali. 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 Tá ali, já tá ali.